Música Oi amores, tudo bem com vocês? Oi amores, meninas e meninos, hoje eu venho falar para vocês de um livro que amei, tem um caminhão de 5 estrelas na Amazon e excelentes comentários e tem uma capa lindíssima. A autora trata neste livro de temas polêmicos como bullying, adoção e leucemia, temas muitas vezes difíceis de ser abordados porque são temas fortes e se não tiver uma leveza para escrever um livro ou uma leveza para falar sobre o tema, ele fica muito pesado, muito angustiante. E nesse livro a autora conseguiu essa leveza, ela abordou esses temas de uma maneira suave e emocionante, por isso que eu amei tanto esse livro e várias pessoas também que leram e deram 5 estrelas. Esse livro te prende porque são tantas as emoções que o nosso emocional fica abalado. Talvez, meninos, eu não consiga expressar aqui em palavras a gama de emoções que foi ler esse livro. Vamos à sinopse. Ouçam. Su é uma promotora de eventos que leva uma vida tranquila e calma com seu gato e seus instrumentos musicais. Segundo sua amiga Elis, falta apenas 39 gatos para ela virar uma solteirona cercada de bolas e de pelo. Ela, porém, não dá bola para o jeito que leva sua vida. É feliz assim na sua rotina de trabalho, casa, voluntariado no orfanato local. No final de um de seus eventos, é avisada por um funcionário que um dos convidados esqueceu o celular. Então, ela vê sua vida virar de cabeça para baixo, de um jeito que ela nunca poderia imaginar. Noar é um ex-modelo em fim de carreira. Quer ser mais que um rostinho bonito. Ao perder seu celular em uma festa, não imagina que sua vida nunca mais será a mesma. Agora, meninas, vamos conhecer um pouquinho dos personagens como sempre faço. Su é uma pessoa independente, talvez até demais, mas por trás de algumas atitudes grossas, muitas vezes, né? Ela tem um coração bondoso e gentil. Mas, com tanta independência, ela é uma pessoa insegura. Noar. Su é um ex-modelo, em fim de carreira, lindo até doer à vista. E ele quer ser mais do que um pedaço de carne para ser admirado. Su vive sozinha. Ela tem um gato que se chama Gato. Ela é bem criativa, né, meninas? E não gosta de depender de ninguém. Tem uma amiga que se chama Elis, que é parceira em todos os momentos. E é totalmente doida. Elas são verdadeiras amigas. Ela conhecerá o mocinho em um evento, quando ele esquece o seu celular. E eles já começam bem. Acabam brigando logo no início. Afinal, né, meninas? Ela se considera super independente e acha que levar desaforo para casa não é coisa de uma pessoa independente. Com isso, eles acabam brigando feio. Mas Noar, um lindo modelo em fim de carreira, acostumado a ter tudo o que quer, se encanta com o jeito despojado e independente da mocinha. E a convida para sair. Meninas, começa aí uma história de amor, de carinho, de aprendizado e superação. A partir daí, eles começam a se ver cada vez mais e ele investe pesado na relação e nela. Mas apesar de ser tão independente, Sue tem sua autoestima muito baixa. Por quê? Porque ela tem umas curvas muito exuberantes e se acha gorda. E pensa encambulada e sem aceitar. Como que um homem tão perfeito como Noar vai se interessar por uma mulher como eu? Não é possível. Tem tantas mulheres perfeitas, modelos lindíssimos, que dariam um braço direito para ficar com ele e ele vai ficar comigo. Tão cheio de curvas. Mas Noar é insistente. Investe. E logo eles começam um relacionamento sério. O Noar, ele sempre teve a vida que quis. Sempre teve tudo que queria, a hora que queria, do jeito que queria. Mas ao conhecer essa mocinha tão independente e ao mesmo tempo tão insegura, ele percebe que quer mais da vida, além da fama. A mocinha, ela tem um coração de ouro. E dá aulas de música em um orfanato. E ele fica encantado com isso. Porque o mundo que ele vive é um mundo egoísta, que a pessoa pensa só nela mesma. E a mocinha não. Ela passa um amor, um carinho para as pessoas, principalmente no orfanato com as crianças. E com isso, ele fica incentivado a começar a agir assim também. Doar-se. Ele começa a dar aulas em inglês. Meninas, vocês vão se emocionar com o Iago. O menino fofo que vive no orfanato. Presta atenção, ele tem uma grande importância na história. E uma grande batalha a vencer. É emocionante. Su e Noar passarão por muitas provações para, enfim, alcançarem a tão almejada felicidade. E nesse processo, sofremos com os personagens a cada página que nós lemos. E nos alegramos com ele também a cada conquista. É um livro que não dá vontade de parar de ler. E o final é emocionante. O que eu achei mais interessante nesse livro é o crescimento dos mocinhos da Su e do Noar no decorrer do livro. A mocinha é uma lutadora, aguerrida. A gente admira sua garra e sua vontade de vencer. Ela pisou e superou seus medos. E deixou a insegurança para trás. E abriu seu coração e deixou o amor entrar. O mocinho também, meninas, cresceu de uma maneira linda. Ela aprendeu a valorizar cada detalhe, cada pequena coisa, cada pequeno gesto. E se mostrou um homem forte e de valor. Porque não desistiu de sua em momento algum. Pelo contrário. Ajudou a superar todos os traumas e a se valorizar. A se ver como uma mulher bonita. Uma mulher valorosa. Esse sim, meninas, é um grande homem. Valoroso. Tem partes que me encantaram e me fizeram chorar. Meninas, eu apaixonei pelo Iago. Neste livro, a autora valorizou a importância de momentos simples e únicos. Que muitas vezes deixamos passar batido. Porque não temos tempo. Ou porque não sabemos valorizar cada precioso momento. E que nunca mais se repetirá. É lindo. Valorizar momentos únicos tem um nome. Felicidade. E muitos perdem isso atrás de coisas materiais e mundanas. Aqui, o destaque é para o simples e o insubstituível. Que são eternizados através do valor que os personagens atribuem a cada momento vivido. Maravilhoso esse livro. Noar. O que mais posso dizer de um homem tão perfeito e ao mesmo tempo com tantas falhas? Acho que isso se resume em uma palavra. Homem sábio que aprendeu a valorizar o que o melhor da vida são pequenos momentos de felicidades. Que eles são únicos e preciosos e insubstituíveis. E com tanta sabedoria, conseguiu conquistar e resgatar uma mulher que se depreciava e muito. Gente, o livro é lindo. Meninas, o nome do livro. Meu Clichê. Autora Ana Vitola. Tem 794 páginas no Kindle. E aí, meninas, gostaram do Noar e da Su? Deixem seus comentários, seu like, favorite o vídeo, sigam-nos no Twitter. Beijos. Mua!